Salve Maria, salve José. No vídeo de hoje eu quero falar quanto tempo você precisa para salvar a sua alma. A salvação não é algo fácil. São Leonardo de Porto Maurício escreveu um livrinho chamado O Pequeno Número dos que se Salvam. E ele argumentou, mostrando com a Bíblia, mostrando com os doutores, com os teólogos, que existem mais pessoas que se perdem do que pessoas que se salvam. Ou seja, é mais fácil você ser condenado eternamente do que conseguir a salvação. Então, a questão da salvação não é tão fácil. Diante disso, nós precisamos utilizar os meios que nós temos para conseguir a salvação. E usando esses meios, eu deixo a minha pergunta. Quanto tempo será que eu preciso para conseguir salvar a minha alma? Será que uma hora? Duas horas? Três? Quatro? Quantas horas por dia? Quanto tempo de oração eu tenho que ter para conseguir a salvação da minha alma? Será que umas cinco, seis horas por dia? Não. A resposta não é nenhuma dessas. E a resposta é muito animadora. Ela está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos conseguir a salvação. Quem nos deu a resposta foi Santa Teresa d'Ávila. Ela mesma fez uma promessa que se nós usássemos um quarto de hora, nós conseguiríamos a nossa salvação. Um quarto de hora, isso equivale a quinze minutos. Veja a frase que ela nos deu. Santa Teresa d'Ávila nos diz, Fazei todos os dias um quarto de hora de oração. E eu vos prometo o céu. A alma que faz a oração com perseverança está salva. E um outro grande santo complementa, Santo Henrique de Ossó. O quarto de hora de oração é de todas as devoções a mais útil e necessária. Um meio de salvação mais eficaz, mais fácil, mais indispensável e universal. Essas frases são animadoras. Nós temos Santa Teresa d'Ávila, uma santa de sétima morada. Uma das maiores místicas santas da igreja, em que o próprio Jesus disse que atenderia tudo o que ela lhe pedisse. E ela mesmo prometeu que salvaria, que daria salvação a quem rezasse 15 minutos, o quarto de hora, com perseverança. Isso é muito animador. Está, como disse Santo Henrique de Ossó, ao alcance de todos nós. Todos nós conseguimos, todos nós podemos dedicar 15 minutos por dia de oração. E eu tenho uma outra notícia muito boa. Todos nós podemos e devemos fazer uma meditação. E nunca foi tão fácil conseguir fazer essa meditação. Eu lembro no início, quando eu estava aprendendo a fazer meditação, quando eu estava querendo fazer meditação, eu tinha muita dificuldade em conseguir o material. Qual o livro que eu vou usar para meditar? Nessa Santa Teresa, durante anos, décadas, usou livros para meditação. Então, qual o livro, qual o material? Então, às vezes eu pegava em um lugar, depois eu tinha que pegar em outro. Aí eu acabava desanimando e acabava não fazendo. Nós agora temos um livro que eu considero o melhor livro de meditação. Um melhor livro de meditação para conseguir a nossa salvação. Que é o livro O Quarto de Hora. Que é o livro O Quarto de Hora, que foi escrito pelo próprio Santo Henrique de Ossó. Segundo os ensinamentos de Santa Teresa de Jesus. Esse livro é escrito por um santo. E ele fez meditações diárias, justamente, para que nós pudéssemos meditar o quarto de hora da promessa de Santa Teresa. Os 15 minutos. Então, é algo muito grande para a nossa vida. Nós temos a chance. Agora, nós temos em um lugar só as meditações de Santo Henrique, baseado nas orientações de Santa Teresa, para que todos os dias, nós, ao alcance de todo mundo, nós pudéssemos meditar os 15 minutos. E conseguir a promessa da salvação. A promessa do céu. Nunca foi tão fácil. Então, nós pegamos aqui, por exemplo, uma meditação dele, que ele fez sobre o silêncio de Jesus. Olha só. Temos um pouquinho naquela página. Essa e essa. Pronto. Ele fez, de modo que pudéssemos meditar durante 15 minutos. Então, temos toda a estrutura. Para cada dia, ele tem essa meditação. E com a duração de 15 minutos. Todos nós temos 15 minutos para fazer. Então, o céu está totalmente ao nosso alcance. É uma graça muito grande. Este livro é um livro que veio através de um livro antiquíssimo. Um livro muito raro. Difícil de encontrar. O quarto de hora. É uma situação que se está. E agora, nós temos, é dificílimo de achar, tinha um imprimator, tem quase 100 anos o livro. E agora, nós temos essa opção aqui, essa oportunidade. E é algo tão sério, essa meditação, que o próprio Santo Henrique de Ossó, ele faz com que nós tenhamos um compromisso na presença de Santa Teresa d'Ávila, para todos os dias nós rezarmos esses 15 minutos. Então, quem adquirir esse livro, vai vir até um contrato. Vai vir um contrato para que se possa assumir esse compromisso. Olha a seriedade. Vem um contrato. Você coloca o seu nome, a data que você está fazendo esse compromisso com Santa Teresa. Eu, então, coloco na Ricardo Pio Maria, na presença de Jesus e de Tereza de Jesus, eu prometo firmemente, custo o que custar, ainda que o mundo se abisme, fazer todos os dias de minha vida para assegurar a minha salvação eterna, o quarto de hora de oração. Então, você faz um compromisso com Santa Teresa. E aí, a partir desse compromisso, você busca todos os dias viver fielmente esses 15 minutos de oração. E até para ficar mais firme nesse propósito, quem adquirir este livro, é possível adquirir este livro, agora está ao alcance de todo mundo. Quem adquirir, além do livro e do certificado de compromisso, você recebe também as imagens de Santa Teresa de Ávila e de Santo Henrique de Ossó. Para que os dois, os dois que nos asseguraram o quarto de hora como meio de salvação, eles possam interceder, eles possam nos ajudar. Quando nós fizermos, tenha a imagem consigo, vá pedir nessa graça de fazer uma boa meditação, uma boa oração mental, tanto para Santa Teresa quanto para Santo Henrique de Ossó. Ele mesmo fez esse exercício e virou santo. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Então, ele foi um exemplo que se santificou assim. E nós podemos também, dessa forma tão simples, rezar nos 15 minutos que ele mesmo nos propõe. Então, não perca essa oportunidade, não perca essa chance. É um livro que vai transformar a nossa vida. Vai nos dar salvação. E para a gente conseguir a salvação, nós vamos sendo mudados. Com certeza, nós vamos crescer em virtude. Vamos crescer no nosso caráter. Vai transformar o nosso dia. Fazendo a meditação, o nosso dia vai sendo transformado. Nosso dia vai ganhando um eixo. Vai ganhando um sentido. Nós vamos fazendo resoluções com este livro aqui, que vão transformando o nosso dia. Nossas relações com o outro. Controlando mais nossas emoções, nossos sentimentos. Nós, cada dia, vamos crescendo mais. Tendo o livro... Tendo o livro... ...tremenda para conseguir que este livro chegasse. Então, não perca. Tenha sua vida transformada e sua salvação encaminhada com o quarto de hora. Quem quiser adquirir, vem o quarto de hora. Vem o contrato que você faz com Santa Teresa. E vem as duas pagelas de Santo Henrique e de Santa Teresa d'Águila. Então, garanta todo esse kit, esse combo que vai mudar a sua vida de oração. Adquirindo com o link que está aqui. Para quem estiver no YouTube, está aqui embaixo na descrição. E para quem estiver pelo Instagram, está no link na minha bio. Mas não perca a oportunidade. Esses 15 minutos vão transformar a sua vida. Faça essa experiência. Os 15 minutos que mudarão a sua vida. Mudarão a sua eternidade. Lembrando, a salvação é pela eternidade. Como diria Santa Teresa, para sempre, para sempre, para sempre. Então, garanta o seu kit e faça essa experiência. 15 minutos por dia, com perseverança. Depois me conte como que foi essa experiência. Salve Maria, salve José. Adquire pelo link que está na descrição no YouTube ou então na bio do Instagram. Santa Teresa d'Águila e Santa Henrique de Ossó, rogai por nós.